Oi, oi gatinhos e gatinhas! Eu venho aqui no começo desse vídeo para convidá-los a conhecer o meu Instagram. Eu tô sempre respondendo vocês quando posso e interagindo bastante. Então sigam lá! Bom, era só isso e curtam bastante o vídeo! Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! E é aqui onde a gente vai morar a partir de agora. E aí, gostou? Sim, a casa é muito bonita e espaçosa! Aqui pelo menos o seu pai não incomoda. Ah, esquece ele, mãe. Nós vamos começar do zero. E já já você encontra uma nova pessoa! Menina, quieta! Quero um macho agora não. Talvez daqui uns três anos eu arrume um. Ah tá, e vai ficar encalhada até lá. Eu vou. Beleza, enquanto você fica aí pensando em arranjar um marido daqui a três anos, eu vou pegar o melhor quarto. Ah, mas não vai mesmo! Que abuso! Só porque ela é minha mãe, ela acha que pode ficar com a cama de casal. Poxa, não tava querendo sair hoje. Eu nem conheço essa cidade direito. Você vai ou não? Vou sim, mãe! Não se preocupe! Ah, eu vou com essa roupa mesmo. Uh, gostei, mas cheguei. Agora é melhor eu pegar as coisas rápido e ir embora rápido. Já tá escurecendo. Pronto, tudo que eu preciso tá aqui. Tá doido? Já escureceu? Acho que minha casa é pra lá. Não tenho certeza. Mas é por ali que eu vou. O que uma bela moça faz aqui na rua às oito da noite? Acredito que nada que te interesse. Você sabe com quem está falando? Você está falando com o mestre dessa rua aqui. Eu que comando. E eu posso ser muito perigoso com jovens como você. Que idiota. Fica com medo de qualquer coisa. Tenho que tomar mais cuidado a próxima vez que eu vier pra cá. Quase me viram. Mas também a forma humana me deixa muito cansado. Pensado. Hã? Mas o que? Ah, calada. Ah, droga. O que eu faço agora? Vou ter que levar ela comigo. Harry, foi você que comeu meu chocolate? Deve ter sido ela. Ele que gosta de chocolate. Se eu descobrir que foi você, eu acabo contigo. Isso aí é uma humana? Ah, para de gritar as p*********. Ai, querido. Você está colocando todo mundo em risco aqui. Risco seria se eu deixasse ela no mundo dos humanos, sabendo sobre a gente. Você deixou ela te ver? Quando ela estava vindo pra cá, ela chegou em um beco. E ela parecia desesperada. Vou arrumar um quarto pra ela, já que ela está precisando. Eu não entendo por que você não acabou com ela. Ela é só um ser insignificante. Eu não sou a favor de a***** com humanos inocentes. Ah, e olha pra ela. Ela pode muito bem servir pra fazeres domésticos. De qualquer jeito, eu não me responsabilizo por ela. Onde eu tô? Aquilo era real ou era fruto da minha imaginação? Bom, eu não sei. Mas tenho que agradecer a pessoa que me salvou das ruas. Apesar de que eu não faço a mínima ideia de como eu fui salva. A minha mãe deve estar preocupada. Ah, então você já acordou. Não me assusta mais assim não, moço. Eu sou cardíaco. Eu imagino que você não faça a menor ideia de onde a gente tá. Não mesmo. Peraí, p******, de verdade? Não tá óbvio. Benze, Benze. Tá amarrado em nome de Jesus. Garota, não tenho mais idade pra isso. Vou chamar o Kira pra fazer esse serviço. Já que foi ele que trouxe tu pra cá. Oh, peraí. Tem mais como você nessa casa? Não é da sua conta. O quê? Mas que audácia! Vai, não me trata bem pra você ver qual é o verdadeiro perigo aqui. Mas que garota insuportável! Quem é você? Não importa quem eu sou, tá? A Alan disse que você dá muito trabalho. Pensasse melhor antes de me sequestrar. E você queria o quê? Que gritasse para todo mundo saber da existência da minha espécie? É melhor você se comportar bem. Ou então eu p**** você. E fique sabendo. Você vai fazer os deveres domésticos. Hoje, por que eu? Ah, porque precisamos de uma empregada. Mas isso aí é problema de vocês, não meu? Ela tá demorando muito. Será que aconteceu alguma coisa? Eu não deveria ter falado pra ela ir no mercado. Como será que minha mãe deve estar? Com certeza nada a ver. Mas logo, logo eu vou sair daqui e nós vamos nos encontrar. Eu espero. Oi, garota. Oi, garota. Oi, o que você quer? Eu quero que faça a janta. Eu já falei que eu não ia fazer nada, véi. Por que é tão difícil de entender? Para de gritar. Então o caso é o seguinte. Ou você faz as tarefas ou... A sua vida acaba. É, então vocês vão ter... Olha, bem que eu queria. Mas o Kira me deu ordem de não acabar contigo. Ah, vocês são um bando de idiota obedecendo a... Ele é o mais forte e o mais perigoso daqui. E se vocês não pararem de me incomodar, quem vai ser mais perigoso aqui vai ser eu. Sua humana insignificante. Você vai ver só. Sai do meu quarto. Essa humana que o Kira trouxe é mó chata. Ei, vem com calma, garotão. Quase duas horas que ela já acordou. É normal que ela ache isso estranho de primeira. Concordo com o Henry. Ninguém te amou na conversa. A garota está chorando? E te interessa? É, não é da minha conta, né? Agora, pegue essas roupas, vai. Fui em uma loja aqui perto e comprei isso. Espero que sirva. Deixa em cima da toa. Veste-se logo, garota. Para eu ver se eu tenho que trocar. Pô, garoto chato, viu? Eu gostei da roupa. É, você tá bonita. Ah, obrigada. Qual é o seu nome? É Lara. O meu é Kira. É, eu meio que já sabia disso. Na parte da manhã, eu e os garotos vamos à faculdade. E eu já coloquei em você um rastreador em forma de magia. E então, nem tente fugir. Tá legal, eu sei que eu tô ferrada. Agora eu quero dormir, vai embora. Ah, boa noite. Droga, como é que eu vou fugir agora? Não, mas que isso. Tá boa. Eu detesto vir pra cá. Para de reclamar, ô. Falou certinho. Acho que eles já foram pra facul. É a minha chance de poder escapar. Não tô nem aí se eu tenho rastreador ou não. E se ele descobrir e me achar? Ai, ferrou. Ai, é finalmente livre. Mas e agora? Pra que lado é a minha casa? Ah, que se dane. Eu vou por ali. O que uma humana faz aqui neste mundo? Isso não é da sua conta. Agora me solta. Mas que humana audaciosa. Vai ser um prazer te transformar numa escrava. Ei, mas o que você tá fazendo, cara? Eu vi ela primeiro. Então significa que ela é minha por direito. Eu que trouxe ela. Ela é minha. Ah, perdão. Eu não sabia. Desculpa, eu já tô indo. Ai, que história é essa de eu ser sua? Ah, por que fugiu, sua idiota? Você poderia ter morrido. Eu só queria ir pra casa. Você não entende? Minha mãe deve estar desesperada. Eu sou a única pessoa que ela tinha. Vamos para casa. Você vai ter uma punição por tentar fugir. Ah, está chorando ainda? Ah, humanos são tão sentimentais. Não foi você que foi sequestrado por monstros. Ah, esse monstro aqui não... Se você não me liberar pra ir pra casa, eu... Ah, não teste a minha paciência, garota. Já pode me soltar. Moleque chato. Ah, mas que humano é mais irritante. E ao mesmo tempo... Tem um cheiro muito bom. Ah, o que eu tô falando? Ah, ela é só uma humana irritante, apenas. Ei. Eu tô precisando de roupas novas. Você já tem roupas suficientes. Dois pares de roupas são suficientes? Tá, mais tarde eu vou na loja e compro pra você. E eu vou junto. Não, eu vou sair sozinho. Mas são as minhas roupas. Ah, tá com medo de alguma pessoa me reconhecer e você ser preso? Você é burra ou o que, garota? É o quê? Brotei! E, Kira, por que você é da faculdade, hein? Ah, porque esta garota tentou fugir. Você não cansa de dar trabalho, não, garota? E eu vou sim com você comprar minhas novas roupas. Já que você... Como assim? Não tem ninguém da sua espécie aqui, meu bem. E humanos não têm poderes para voltar ao seu mundo. Então... Não tem como eu fugir. Literalmente é impossível. Ah, eu odeio vocês! Ainda bem que ela não gosta de mim, porque eu também não gosto dela. Ah, Ivan, cadê o Alan e o Henry? Ah, eles estão com os ficantes deles. Eles amam me deixar de vela. Ah, tá legal. Agora me deixa fazer a comida. Eu vou é tomar meu banho. Ela me odeia? Eu não odeio ela. O que você quer, Helmy? Eva me contou o que você fez. Eu não gosto daquele cara. E nem de nenhum de vocês. Olha só, eu não me importo se você odeia a gente ou não. Mas a gente vai morar junto, então tenha um pouco mais de convivência, entende? Não precisa ser agora, já que é recente, mas... Faz um esforço. Você é sempre tão passiva assim. Vamos se dizer que eu tenho um equilíbrio. Tira. Emília? Que saudades! Eu também estava com saudades, maninho. Papai e mamãe estavam procurando você. Eu não quero saber nada deles. Eles estão insuportáveis. Ainda bem que eu saí daquela casa. Ah, ainda bem. Bom, agora eu tenho que ir. Ah, eu já vou indo. Só me responde uma coisinha. Pra quem é essas roupas femininas? Ah, como você sabe? Sua irmãzinha aqui tem poderes. Ah, essas roupas é pra uma garota que tá morando na minha casa. Ah, então... Eu já vou indo. Eita. Trouxe as roupas que queria. Já tava na hora, né? Pelo menos são bonitas. Deixa de ser chata, garota. Eu trouxe o que estava mais barato. Me dá logo esse troço. Oxe, tá esperando o que? Vaza? Ah, tanto faz. Moleque retardado. Quem é? É da polícia. Você é a senhorita Luísa, certo? Sim, sou eu. Sou o guarda-raper. E eu vim cuidar do caso da sua filha desaparecida. A senhorita delatou antes de ontem à noite. E como já passou mais de 24 horas, já podemos começar as buscas. Pode me dizer quando e onde foi o último contato com sua filha? Bem, eu precisava fazer a janta. E como não tinha os ingredientes, eu pedi pra minha filha ir no mercado. Daí ela não voltou mais. Provavelmente isso foi um sequestro. Não se preocupe, faremos de tudo pra encontrar sua filha. Ai, ai, quantas vezes eu tenho que falar. Não pode sair. Ai, eu só queria dar uma volta. Pra mo... Que susto, Braga. Parece uma criança mimada, credo. Bom, se vocês não estão satisfeitos, podem me levar de volta. Boa tentativa, mas a gente já acostumou com você. Chato. Boa, Ivan. Eu acho que já passou da hora da Lara e o Kira ficarem juntos. Eu concordo. Até eu que não gostava daquela humana, já notei que eles se amam. Vamos ser cupido deles. Chama o Harry, já que ele ficou mais próximo dela. Uma ótima ideia. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Estão querendo juntar a Lara e o Kira? Essa é a ideia. Só que aí, precisamos de você. Por que você é o mais inteligente? Entendo. Podem contar comigo. Já tenho até uma ideia em mente. Então a sua ideia é chamar a irmã do Kira aqui e ela convencer ele a admitir que gosta dela. Eu amei a ideia. É, eu também gostei. Então bora botar essa bagaça pra funcionar. Não tem nada de interessante pra fazer. Ai, que saudade que eu tô da minha mãe. Já sabe, né? Vai para o quarto. Já tô ligada. Pode saber da minha existência. Ah, o que faz aqui? Ah, bora. Até parece que não estava feliz em me ver. Ah, boa tarde pra você também. Tá bom, tá bom. Agora eu quero saber por que me chamaram aqui. Ah, ninguém te chamou não, maluco. É... Bem, você não me chamou, mas o Henrique sim. Não me diz que você é a tal ficante dele. Você tá doido? Só me diz aonde ele tá aí. Ele tá na cozinha. Ah, valeu. Espera. Tem uma humana aqui dentro? Bem, digamos que sim. E aí, você quer minha ajuda para eu querer admitir que está afim dela? Sim, é isso mesmo. Ah, não sei não, hein, Henrique. Sabe, eu não confio em humanos. Bom, a gente também não confiava até conhecer a Lara de verdade. Até descobrimos que ela é um ser incrível e que se apaixonou pelo seu irmão. E ele se apaixonou por ela. Então, os dois merecem ficar juntos. Mas nenhum dos dois querem admitir. Então, precisamos da sua ajuda. Então, o que me diz? Tá bom, eu vou ajudar. Mas é só pra fazer o meu irmão feliz. E por onde eu começo? O que o Henry queria com você? Ele me contou umas coisinhas sobre você. E sobre o que você se apaixonou pela humana que você sequestrou. Como? Eu sei que você gosta dela, maninho. Deveria contar pra ela sobre o que você sente. Depois que a Emília falou para mim declarar para a Lara, isso ficou martelando na minha cabeça. Eu queria falar tudo o que eu sentia, mas eu tinha medo de ser rejeitado. Até que... Criei coragem e me declarei. E agora, o que eu faço? Eu não posso estar apaixonada por um demônio. Principalmente por ele. Por favor, fale algo. Olha, sinceramente, eu não sei o que eu sinto. Então, eu não posso corresponder aos seus sentimentos. Eu já imaginava. Viu só? Ter sentimento do amor é horrível. A partir de hoje, você não mora mais aqui. O... o quê? Eu vou te levar para a sua casa. E mesmo que eu seja muito contra, vou apagar a sua memória sobre mim. O quê? Não, eu não quero me esquecer de você e nem dos meninos. Adeus, Laura. E se fôssemos mesmo alma gêmeas, minha magia não vai adiantar. Então, isso é um adeus. Mesmo que não correspondam aos meus sentimentos, eu sempre vou te amar. Adeus. O quê? Ai, meu Deus! Filha! Ela tá desacordada. Eu vou cuidar de você, meu amor. Eu senti tanta saudade. Filha, que bom que acordou. Mãe! Eu senti tanta sua falta, meu amor. Eu também senti muita falta, muita mesmo. Onde você tava? Eu não te achei em lugar nenhum. Eu realmente não sei onde eu estava. Está tudo bem agora, querida. Você deve estar com fome. Eu vou fazer algo pra você comer. Filha, seu idiota! Por que a sua magia não funciona? Eu quero me esquecer de você, já que nunca mais vamos nos ver. E é claro que eu te amo. Mas eu não poderia perder a chance de ver minha mãe. O Filha saiu com a Lara. Eles só devem estar se pegando. Essa foi uma das melhores ideias que eu tive. E aí, como foi o seu encontro com a Lara? Não teve encontro nenhum. Eu levei ela embora. Como assim? Ah, simplesmente não era recíproco. Agora eu vou para o meu quarto. Bom, já se passaram cinco meses desde que eu voltei. E durante esses cinco meses eu sempre ia no beco em que eu e o Kira nos conhecemos. Com esperança de que eu iria encontrá-lo novamente. Mas, infelizmente, eu nunca o encontrava. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Estranho, quase nunca ter alguém aqui. Ah, está perdida, mocinha. Não. Ah, então o que faz aqui neste beco? Eu sempre venho aqui neste horário com a esperança de encontrar a pessoa que eu amo novamente. Eu o magoei muito falando que eu não sabia o que sentia. E eu faria de tudo para consertar. Ah, sou idiota. Você confia demais em pessoas estranhas. Não pode sair contando da sua vida para qualquer um. A sorte sua é que eu não sou qualquer um. Quem é você? Kira! Ah, que bom que não se esqueceu de mim, pequena. Eu nunca me esqueceria de você! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.